Conseguiu na ponta da linha está o lendário China, rapaz do céu, eu não tive oportunidade de narrar jogos do China, mas meu pai Edmundo Silva narrou muitos jogos do China e eles fizeram uma amizade muito bonita, até vou contar uma história que o China vai se lembrar, mas na ponta da linha ele que tem 14 gols com a camisa da Inter, 87 jogos, China, que honra, que prazer tê-lo aqui no Pimba nos Esportes. É o Edmar Ferreira que está falando. Boa noite pra você, China. Poxa, Edmar, você não sabe como eu estou aqui, cara. Que emoção que eu estou quando o Marcelo ontem fez contato comigo e está falando com vocês aí, com todo o povo de Limeira. Estou muito feliz, muito feliz e emocionado. Poxa, China, que bacana, cara. Depois de tantos anos, assim, com saudade dessas cidades, desse povo de Limeira, eu fui muito feliz. Poxa, a vida arrepia, hein, China. Hoje você está onde? Porra, mas imagina, eu venho de, há quase um ano atrás, eu venho de quatro pontos de safena, ainda bem que eu já fiz, está tudo de novo. Ô, louco, China. Quase pegou o caminho da esperança, então, é? Meu Deus, hein? É, mas papai do céu falou assim, não, não, não está na sua hora ainda, não. Vamos só dar uma reforma aqui nesse coração e vou deixar você mais um tempo aí na terra. Que beleza. Quando se fala em Inter de Limeira, o que que passa na sua cabeça, China? Paz, a Inter de Limeira, a dimensão é tão grande pra mim, dos momentos que eu vivi aí, que eu não sei nem curar isso. Porque foi, assim, foi o boom da minha carreira profissional pra Inter de Limeira, né? Porque eu tinha saído da portuguesa pra Inter. Quando eu fiquei dois anos aí na Inter, minha carreira se lanchou. Aí eu, aí eu vou dizer a verdade, aí eu ganhei o mundo, né? Por essa passagem minha na Inter. O meu pai de Mundo Silva, eu tenho certeza que você lembra, e ele me contou uma história ontem, porque eu falei que você participaria do programa hoje, ele disse que você tinha sido expulso numa partida na Internacional e desfalcou o Leão em São José do Rio Preto. Aí saiu uma falta no final da partida, e meu pai disse o seguinte, Ah, China, que pena que você está suspenso, que falta você está fazendo. E naquele momento toda a sua família estava ouvindo a transmissão do meu pai. E aí você foi pro Grêmio, e meu pai foi transmitir a partida Grêmio e Inter lá no Olímpico. E você o recepcionou muito bem, tanto meu pai quanto Oswaldo Davoli. Você presenteou meu pai com o uniforme do Grêmio, e também levou meu pai e o Davoli pra jantar. Você se lembra disso, China? Lembro, lembro. Estou vendo aqui a imagem dos dois aqui, rapaz. Lembro como se fosse hoje. Estou todo... De mais, eu não imagino como eu estou, rapaz. Estou tremendo de emoção. Puxa, que legal. Foi de ideia. Que legal. Olha, eu fico muito feliz de poder proporcionar. O Marcelo também está arrepiado. Porque quando a gente anunciou, viu, China, que você participaria do programa hoje, o torcedor da gente falou, não acredito que vocês encontraram o China. E a gente fez uma eleição aqui, China, dos melhores jogadores dos últimos 20 anos. E agora a gente vai fazer uma eleição da Inter de 75, que foi quando voltou o profissionalismo, até o ano 2000. E você vai concorrer à lateral direita, porque você foi um dos grandes nomes da Inter. E eu fico imaginando, você foi eleito o melhor lateral do União São João de Araras, não tendo jogado muito tempo, bem menos do que aqui em Limeira. E você ser lembrado por dois clubes, tanto a União quanto a Inter, e eu acho que deve ser motivo de muito orgulho para você. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. A Inter principalmente, né, assim, né, eu... Foram dois anos assim da minha vida, somaram demais, porque eu era profissional, minha família é grata até hoje, meu, na rua que eu morava ali tinha uns vizinhos maravilhosos, assim, poxa vida. Eu tenho muita saudade, fico muito feliz de ser lembrado, para entrar na história desses dois clubes. A Inter teve grandes laterais. Teve outro Capixaba Suemar, que já falecido, que jogou na Inter. Edinho, Balu, né, que é o Valdini, Luciano, que jogou comigo na Porta Vídeos das Portas. A Inter teve grandes jogadores. Eu fico muito feliz de poder fazer parte desses creches maravilhosos da Inter de Limeira. Que beleza. O Marcelo Pilon, que foi quem conseguiu o seu contato. Marcelo Pilon, muito obrigado mais uma vez. A gente está resgatando esses jogadores da Internacional. A gente marcou com o Silas na semana que vem. A gente vai ouvir o goleiro da Inter, vai ser muito legal também. E o Xina, até se emociona para falar. Hoje, presente aqui com a gente, né? Xina, estou sem... Engageei também, desculpa, meu amigo, meu irmão. E eu vou te falar uma coisa em off, né? Eu já falei para você em off e vou falar para todo mundo. Você, Machado, Manguinha, Paulo Matos e o Edivaldo, você pode ficar tranquilo que você vem para a Limeira ou eu vou para a Vitória, pode ficar tranquilo que aquele nosso primeiro projeto lá de vocês cinco, vocês serão muito bem tratados, tá? Não vai ter não de novo. Aí, a gente deixa aqui. Xina, desculpa até a emoção aí de estar falando com o meu amigo. Xina, contando um pouquinho sobre a sua vinda aqui para a Limeira, mas eu fiz questão, né? Fiz a lição de casa, troquei figurinha com o amigo. Você, o Xina, é um dos jogadores que jogou na Seleção Brasileira. Sim. E conta para a gente, divide com os nossos, seus fãs aí de Limeira sobre a sua experiência de Seleção Brasileira. Eu joguei na Seleção Brasileira de junho, né? Aquela que foi a primeira campeã do mundo, de 83. Tive o privilégio de jogar com o Hugo Brigatti, hoje é treinador aí da ponte, Dunga, Bebeto, Jorginho, Adalberto, Paulinho Carioca, Ferreira, Centro Avois, Fernando Macaé. É uma geração de ouro, realmente, que todos esses jogadores vindaram profissionalmente, né? Edu Lima, que jogou no Guarani. Então, assim, a gente tinha um... Foi uma seleção, assim, maravilhosa, época maravilhosa, e até porque eu jogava no Espírito Santo, né? Então, você não era muito olhado a quem está no Espírito Santo, né? As pessoas dão mais atenção, é Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, né? Bahia, Salvador, né? No Nordeste. Então, eu estava no Espírito Santo, jogava no Rio Branco, onde eu comecei minha carreira. Então, assim, foi muito bacana aquilo ali, para mim, muito importante. E, assim, comecei a dar, realmente, meus passos no futebol e saber o que eu queria no futebol. O China jogou no meu Vascão da Gama também, estou vendo o currículo dele. É, Vascão da Gama, é como eu gosto desse time. O Aguinaldo Guimarães está escrevendo assim, viu, China? Que bom ouvir o China, que bom que vocês trouxeram ele para falar no programa. E, olha, o que chama a atenção, que simplicidade do China. Que bacana, rapaz. Que legal. É muito bom. Ô, China, você campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com a Inter em 1988. A final foi em 99 com o Náutico. Qual era o segredo daquele time? Rapaz, aquele time era, realmente, uma família. Um time muito unido, um time que um cuidava do outro. Eu falei isso para o Marcelo em off, que, às vezes, um estava meio que se desviando do foco. A gente, todo mundo chamava. Você falou do Silas aí, pô, esse goleiro aí, pelo amor de Deus. Que pessoa maravilhosa. Um homem da melhor integridade. Então, era um grupo, assim, que foi focado, né, para isso, né. E, pô, nós tínhamos um comando também muito bacana, né. Eu, eu sou falando sobre o Vitória Marquedini, aqui, eu até choro. Porque eu fui um cara que foi meu pai aí em Nimeira, praticamente. Que legal, hein. Robson Bernardo também tem uma colocação ao nosso querido China. Boa noite, China. Aqui é o Robson Bernardo. Um prazer, tá? Estar falando com você aí. Parabéns por toda essa trajetória aí na sua carreira. Nós que acompanhamos o futebol de perto, né. Gostamos de resgatar essas histórias e as suas primeiras palavras. Acho que resume todo esse trabalho que a gente faz aqui, né. Para chegar de verdade no coração mesmo. E que é muito bacana ver através das suas palavras essa emoção. Eu não tive o prazer de vê-lo jogando. Mas, obviamente, antes de vir para o programa, procurei algumas informações sobre a sua carreira. Nós sabemos que você era um exímio batedor de falta. Batia muito bem na bola. Era um especialista ali na lateral direita. Eu queria que você contasse para a gente também uma particularidade da sua carreira, né. Que foi um momento no Botafogo com o título da Comembol em 93. Queria que você contasse um pouco do que você lembra daquele ano, daquela temporada. E meus parabéns desde já pela sua carreira, tá? Obrigado, querido Alisson. Obrigado, obrigado. Assim, eu não era lateral, né. Eu virei lateral em 86. Na verdade, eu era meio campo. Eu fazia o quarto americano no campo, camisa 10, o centroavante. Mas depois o Paulinho de Almeida me colocou como lateral e, graças a Deus, Deus abençoou a cabeça do seu Paulinho de Almeida e me colocou como lateral. Porque lá, se quando eu estava, eu não ia vingar muito, não. Mas essa passagem no Botafogo, a importância desse título, a pessoal mais importante desse título aí foi Carlos Alberto Torres. Eu tenho saudades eternas. porque foi um momento difícil do Botafogo. O Botafogo não pagava salário. Isso que aconteceu no Botafogo hoje não é de agora, não. É de 93. Não pagava salário. O capitão chegou, juntou aquela rapaziada. A gente não tinha material pra treinar. Ele, com o prestígio dele, como capitão do Tri, conseguiu material, bola, essas coisas. Arrumou uma excursão pra nós no Caribe. Um exemplo, o cachê era 100 mil dólares. O capitão pegou 50 mil dólares e pagou a gente. Então, assim, aquilo ali ganhou todo mundo. E era um grupo jovem. Os jogadores mais experientes eram Simval, Eliel, eu, Suélio, Carlos, Wagner, me chegou. Mas o mais velho era eu, tinha 29 anos na época. O resto era tudo a garotada. Porque você lembra que no ano anterior, tirou o Emil, tirou praticamente o time todo do Botafogo, né? E levou pra América. Então, assim, foi um ano dificílimo. Mas eu sou grato a Deus por passar por aquele momento difícil. Porque aquilo te fortalece, te ensina a entender o clube. Então, isso pra gente foi muito importante. Fico muito feliz. E é o mesmo grupo que tinha na Indy de Ribeiro, só que na Indy tinha uma condição muito melhor. Mas no Botafogo, a dificuldade foi muito grande, que era muito garoto que subiu. E a gente, você imagina você sem receber salário. É complicado. Mas a gente conseguiu, através do capitão, segurar todo mundo junto. E falamos assim, a gente pode não ganhar jogos, essas coisas, mas a gente vai entrar pra história do Botafogo. E graças a Deus nós entramos pra história do Botafogo. E até hoje, alguns colegas, a gente tem um grupo da Comebol, né? Alguns colegas reclamam porque a gente não é reconhecido pela diretoria do Botafogo, pela grandeza desse título. Mas isso é o que menos importa. O que mais importa é que a torcida do Botafogo nos respeita. Oh, que maravilha, China. O Alexandre Pimenta aqui dizendo China jogava muito e olha que humildade, que ser humano nota mil. Legal, Alexandre Pimenta. Oh, China, dos 14 gols que você marcou pela Inter, tem até um amigo aqui, o Rodrigo Spadotin, lembrando que você fez um gol pela Inter nas Laranjeiras contra o Fluminense. Qual foi, assim, o mais bonito e o mais importante? Edmar, esse das Laranjeiras foi muito difícil de fazer. Estava na linha do gol, né? Eu brinco com o Ricardo Pinto, o Ricardo Pinto mora aqui em Piuma, né? Perto de mim aqui. Inclusive, ontem ele estava no programa, eu falei assim, vai passar aquele gol que eu fiz em você, aquele gol lá? Foi o mais fácil da minha carreira aquele lá. Em cima da linha, né? Cruzamento do Edivaldo, né? A bola que caiu era o do Edivaldo. É. Mas o gol, assim, o mais importante, foi o gol contra o Vasco aí no Ribeirão. Tem que lembrar que é contra o Vasco, né? Tudo. O Vasco faz parte da vida de todo mundo. O milésimo gol do Pelé. Todo mundo faz gol no Vasco. Incrível, hein, China? Não, mas teve um... Teve um... Eu tinha muita sorte contra o Corinthians. Eu fazia muita gol no Ronaldo, né? Eu sempre brinco com ele quando eu encontro com ele. Mas esse gol, esse gol aí, foi o mais importante, né? Que a gente batou 2x2 o jogo aí contra o Vasco. Foi em 1989. Eu fui nessa partida. Eu fui. E foi um ano que o Vasco foi campeão brasileiro. Foi. Que é Sorato, Bismarck, Carlos Germano, Luiz Carlos Vinc, Quinhones, Alexandre Torres, Cássio, Zé do Carmo. Ô, Timasso, Boiadeiro! Ah, eu tenho mais nada esses vídeos dos gols aqui. Que gol. 2x2 no Limeirão. Ô, Marcelo... O que eu mais, assim, um que eu lembro muito, só que não foi o gol, que eu lembro bastante, que depois foi eu, Raí, puxando, e te dançou. E no Moro, que quase da intermediária mesmo, da meia, do meio campo ali, eu tenho uma cacetada, ela pegou no rosto do Gilmar, e diz, acho que ele, não sei se ele se acordou, foi. Eu lembro isso aí. Ô, Marcelo... Verdade. O Marcelo Pilão tá lembrando a caixa de areia. Que história é essa, Pilão? É, o pessoal da Memória Inter aqui tá falando. Hoje no Limeirão não tem caixa de areia, não tem o tanque de areia. Ô, China, conta pra quem não conhece, o que você fazia lá? Pô, eu... Eu vi umas fotos aí, que eu acompanho, né? Eu sempre tô no Google olhando, aí eu vou no Limeirão, não vejo mais aquela caixa de areia. Ali era fazer... Ou eu pulava, dava salto mortal ali, pô. Você ensinou o Carlos Carioca a fazer isso, viu? Carlos Carioca depois... É, eu tenho uma foto, pô, não sei quem foi o fotógrafo, eu tenho uma foto, eu dando um giro assim, eu vou ver se eu vou... Eu vou ver se eu consigo essa foto aqui em casa, e vou mandar pro Marcelo. Legal. Ô, Tubarão tá dizendo assim, ô, o China jogava muito, chutava e cruzava muito bem, mas na marcação não era tão eficiente. Ô, Tubarão, você tá de brincadeira, é verdade, China, que você não marcava muito bem? Mas pra que que eu ia marcar? Eu tinha Gesso retabouro de cabeça de areia, tinha Luiz Fernandes, tinha Machado, ele que marca. Realmente, eu tinha a deficiência da marcação, mas eu, graças a Deus, eu, assim, nunca tive o problema, porque a gente jogava com inteligência. Então, marca o fundo, não deixa o cara ir pro fundo, ou dá o fundo. Então, o cara vinha pra dentro, quando vinha pra dentro, eu tinha de frente com Gesso, com Luiz Fernando, com Machado, com Edivaldo. eu tive poucos problemas com os pontos que marquei. Poucos problemas. O ponto é que realmente me deu trabalho, que não era nem ponta esquerda, é o Américo que jogou no, se eu olhar de Geraracuara, rapaz, aquele negão acabou com a minha vida. Se fosse você contratar naquele dia, eu tava morto. Ei, o que que o China tá fazendo hoje? Ó, hoje eu trabalho aqui no Tribunal de Justiça, né, eu sou assessor do juiz, eu tô Alexandre Farina, mas eu tô encostado, porque eu fiz uma cirurgia no coração, né, então tô encostado. E, devo, se Deus me permitir, concorrer a vereadora no meu município, que disser. Ó, aí sim. Ô, China, por causa desse apelido China, o pessoal pegou muito no seu pé por conta do coronavírus, ou não? Tô, acerei mais isso. Mas eu sou o China sem corona, tá? Já falo, mas cuidado, viu, que você tem problema no coração, aí cuidado, não sai de casa não. Eu tô em Guarapari aqui, né, moro na município da Terra, tô em Guarapari que eu vim pra cá pra ficar sozinho aqui. Tá certo. Eu fiquei realmente, eu fiquei com medo, não preocupado, fiquei com medo por causa do meu problema de saúde. Tá certo, meu pai de Mudo Silva entrou na live aqui, tá te mandando um grande abraço, viu, como ele gostou. Um beijo no coração dele aí. Como narrava gostoso os seus gols, inclusive eu vou separar alguns aqui pra mandar pra você, tá? Poxa vida, não faz isso não, você não quer me matar, por emoção? Que legal. Robson Bernardo, mais alguma colocação, China? É, na verdade eu queria aproveitar a ilustre presença aí do China no nosso programa, ô China, e pedir pra você mandar um abraço pra um amigo que acho que é o maior botafoguense que eu conheço, cara, fora do Rio de Janeiro, ele ama o Botafogo, um amigo muito especial, é o Ileilson, gostaria que você mandasse um abraço pra ele, ele tá nos vendo também, e tenho certeza que ele vai ficar muito, mas muito feliz. Grande Ileilson, forte abraço, nesse coração, nosso glorioso Botafogo, Deus abençoe sua vida, sua família, meu irmão. É, recentemente a gente perdeu o Valdir Espinosa, né, que fez o Botafogo ser campeão carioca de novo, em cima do Flamengo com aquele gol do Maurício, ele deu um empurrãozinho no Leonardo, mas tudo bem, o árbitro não viu, e o Botafogo foi campeão, eu gosto do Botafogo, inclusive o Jesse Leite, que é limerense, trabalha no basquetebol do Botafogo, e me presenteou com uma camisa do Fogão. Na minha coleção, China, eu tenho uma do Túlio Maravilha, essa eu não dou pra ninguém, é de 95, do Túlio Maravilha, tava escrito Seven Up na camisa ainda, grande Túlio, que formava a dupla com Donizete e o Pantera. Beleza, mais alguma colocação, Pilão? Ô, China, vou mexer no coração do meu amigo, hein, eu gostaria que o amigo falasse da importância do Vitório Marquezine na sua vida, e, pra quem não conhece, vou adiantar, o amigo termina com a história. Conta pros ouvintes, torcedores, a história da sua renovação, que você pediu um carro, ele deu um carro inferior, você fala os modelos, e no final da história, o que que aconteceu? Isso vai pro livro, hein, Jair Oxinato? Quero ver, eles vão fazer a história, e isso vai sair no China. Se eu falar desse homem, eu tô assim, posso falar de um pai que eu tinha, e tenho aí em Nimeira. Eu fui renovar meu contrato, aí, na época, ainda tinha muita, coisa com a mofata, não sei se existe um mofata aí em cima, ainda perto do Nimeirão. Aí, ele falou, eu falei assim, pô, seu Vitório, eu queria um carro de luva e tal, que eu tinha um carrinho velho, aí ele falou assim, vou lá na mofata, que o carro já tá separado lá. Aí, fui lá, um golzinho, vinho, a placa dele, 5443, lembro como se fosse hoje. Eu com aquele carro zerado, vim pra Vitória. Chegando em Vitória, onde eu, na Serra, no princípio da Serra, onde eu morava, moram meus familiares, apareceu a oportunidade, de, de, de um, comprar um apartamento. Aí, eu não tinha o dinheiro, não tinha o carro, aí eu falei pro cara, você pega meu carro? Eu falei, eu pego, o carro tinha 5 mil rodados, o carro tava zerado. Aí, o cara falou, eu pego, então tá, eu troquei o carro, do apartamento. Voltei pra Limeira de avião, né? Chegando lá, então, ele pro Limeirão, eu morava até o Limeirão, até e tal, ele perguntou, na hora ele perguntou, cadê seu carro? Eu troquei meu carro, num apartamento, lá no Espírito Santo. É verdade, você fez isso? Fiz, sim, senhor. Aí, fui treinar e tal, depois me chamou, o seu finado, saudoso, o seu carro, falou, ó, o presidente quer falar com você. Aí eu fui lá na sala, ele falou assim, vai lá na Mofato, que tem, você pegar outro carro lá, que você me falou a verdade, gostei do que você fez. por isso que eu falo, é o meu pai. Fui lá na Mofato, tinha uma Paraty, eu tinha intimidado o golzinho, no final eu saí com um apartamento, é uma Paraty. Eu não tenho que amar esse homem, meu Deus do céu. Que legal, que história bacana. E ele, eu tenho que amar esse homem pra sempre. Que legal. O China, ele queria renovar, ele queria diluvar a Paraty. Aí o Vitória deu o gol. Deu o gol, inferior. E ele ganhou o gol e ia para a Paraty. Oh, que maravilha. Ô China, poxa, que bom demais falar com você. Olha, espero que você volte um dia aqui pra Limeira. Faz tempo que você não passa por aqui? Eu tenho muitos anos quando eu vou liberar, eu tenho mais de 20 anos. Vem pra cá pra jantar com a gente, pra rever os amigos, pra pisar no Limeira. Agora a Inter tá na primeira hora de novo, China, de novo. É, não, eu tô acompanhando aqui, tô sendo poelano, fazer um grande trabalho na Inter. Eu, eu também, eu sou técnico de futebol formado, eu estudei, quando eu antes de parar de jogar, eu fiz dois cursos de técnico. E eu, eu ainda, eu sonho um dia dirigir a Inter. Quem sabe, né, China? Porque eu tô vendo aqui, ó, títulos como técnico, campeão capixaba da segunda divisão, com estrela do norte em 99, campeão capixaba, segunda divisão, com cachoeiro, futebol clube em 2000, e campeão seletivo, capixaba, Copa do Brasil, com cachoeiro em 2001. Começou bem em China. Então, logo quando eu parei de jogar, aí eu parei também como, como, como técnico em 2000, 2001, eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa, aqui no estado. Porque, infelizmente, o futebol capixaba, ele, não existe, né? Então, você não tem estrutura pra trabalhar, precisa botar as compras dentro de casa, né? Então, não dá pra ficar, né? Com dificuldade aí, atrás de futebol. Ô, China, cara, que bom que eu vi. Muito obrigado, torcedor, matou saudade. Eu, por mim, eu conversava com você cinco horas, mas a gente tem eleição daqui a pouquinho do melhor lateral esquerdo da história do independente. Quando for a eleição do melhor lateral direito da história da Inter, com certeza, você estará concorrendo. Olha, muito obrigado por sua entrevista, depois eu vou recortar esta entrevista e colocar também no Facebook, eu marco você, eu sou seu amigo no Facebook e eu faço questão. Eu printei aquela coisa do Facebook hoje, mandei pros meus contatos aqui, rapaz, tem que ir ao cidadão, mas eu estou literalmente, literalmente, encharcado de suor de emoção. Que bacana. Ô, China, um beijo no seu coração, cara. Puxa vida, um beijo no seu coração e com certeza não vai demorar muito pra gente te ouvir de novo, tá bom? Obrigado, querido, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês ricamente, tá? Fiquem com Deus. Puxa vida, obrigado, China, beijo no seu coração. Olha o amor, olha o amor do China com a Inter, ele termina a entrevista chorando. Pô, não tem preço que pague mix, obrigado por estar proporcionando isso aqui nos estúdios. Muito obrigado, Luiz Henrique Quintal, muito obrigado, Tiago Maes, grande bandão. Muito bom ouvir jogadores do passado, e o China chorou ao lembrar da Inter. Tem preço que pague isso? Não, Edmar, como nós conversamos aqui em off várias vezes, acho que reviver, né, essas experiências aí, que foram marcantes, né, principalmente na carreira de um atleta, de um jogador, acho que pra quem tá ouvindo também, vivenciou essa época, é fantástico, tá de parabéns por essa iniciativa, viu? Grande China, aplausos pro China, pelo que ele jogou. Grande China, um abração, gente boníssima. Vamos com o recadinho do Bardomineiro, de Goods Lunch, de Lemetron, e aí na volta nós vamos eleger.